E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um novo veículo convertido aqui do Cyberpunk 2077 Na verdade esse veículo foi convertido no Forza Horizon 4, mas é um veículo da versão de Cyberpunk O Quadra VTEC, é um outro modelo do veículo Quadra, só que mais sofisticado, mais novo Uma versão VTEC, olha só como está bonito esse veículo Olha só, não tem muita coisa, parece que o autor pegou do jogo lá do Forza e jogou aqui direto Não fez muitas modificações não Então esse aqui é o primeiro veículo recente, trazido do Forza 4 Foi compartilhado agora em 2012, mês 12 até Vou deixar o link do autor direto aí na descrição do vídeo O primeiro link para vocês verem esse veículo bonito A modelagem 3D é sempre bonita A traseira, o motor embaixo aqui, tudo Eu só não consegui ver a iluminação dos LEDs, ele não colocou Deixa eu alterar a skin aqui Para poder entrar dentro do veículo Ele não abre a porta, eu também reparei que ele não tem a porta abrindo Mas o interior está super bonito Olha o interior, os bancos, o quadra, ali o nome Está chique o volante aqui Então foi uma adaptação mesmo Parece que talvez tenha sido nas pressas, eu não sei Eu vou desativar aqui os efeitos gráficos Para a gente ver sem o NB Series Olha só como é bonito o interior do veículo Os painéis eram para ser tudo digital Vamos ver pelo lado de fora aqui Sem NB Series Ele como é que vai vir aí para você E com o NB Series aqui Deixa eu tentar Aí, ativou Ele vai vir assim, muito bonito Muito bonito mesmo Bem modelado Talvez Eita Talvez Mais futuramente apareça mais veículos aí Relacionado a Cyberpunk para GTA San Andreas Qualquer coisa eu vou trazendo aí, tá Esse daqui já é praticamente lançamento Esse veículo aqui E olha só como ele é bonito É muito bonita a modelagem dele Com o NB Series DirectX 2.0 Os reflexos ficam bonitos Os pneus, as rodas parecem ser de plástico Eu não sei como que é lá no Forza Ele substitui o turismo Parece aquelas rodas de plástico de brinquedo Mas nada que vá atrapalhar a diversão Eita, pareceu um bicho ali Um bug estranho ali no mapa Então é isso aí Mas tá bom Deixa eu ver Não tem Só não tem a luz de ré acendendo Nem nada aqui Nem freio Nem nada Só os farolzinhos mesmo que acendem Mas é isso aí Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Desse carro aqui que tá Cyberpunk Mesmo Tá punk mesmo o veículo A cor dele é única É sempre essa Toda vez que você for selecionar Ele Ele vai tá sempre nessa cor aí Ele é o turismo Ele sempre vai cair nessa cor Tá Não vai ter outra não Tá Então é isso aí Se você for novo no canal Se inscreva Ative o sininho Pra receber novos vídeos aí Assim que eu compartilhar Tá Deixa o like aí Pro YouTube ver que te interessa Esse tipo de conteúdo Ele já vai indicando Até os outros vídeos antigos Pra você aí Você vai vendo que tem bastante coisa Que eu já compartilhei aí E talvez você não tenha nem visto ainda Beleza então galera Link na descrição do vídeo Olha só que coisa bonita Então fui Tchau 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 Tchau